Oi crianças, tudo bem com vocês? Nos vídeos passados, eu, a Carol e a Fabiana, as coordenadoras das redes IES e Orto, falamos para vocês sobre alguns valores essenciais. E hoje é dia de lição. Vamos ver se vocês aprenderam todos eles, ok? Vamos lá! Primeiro que nós falamos foi a amizade. Conversamos que nessa época de pandemia não tem como a gente ver os nossos amigos, então o ideal é a gente utilizar as redes sociais para conversar e manter o contato. Também falamos sobre a solidariedade e da importância de ajudar as pessoas. Uma das dicas é ajudar a mamãe na limpeza de casa. E o terceiro valor foi a gratidão. E aí nós aprendemos a fazer um pote da gratidão. Esse pote tem vários recadinhas onde a cada dia a gente agradece. Olha como o meu já está cheio, ó! E para finalizar, olha só, vou colocar mais um recadinho. Eu estou agradecendo por ter saúde! Olha que bacana! Vou colocar o meu aqui e espero que em casa vocês também estejam fazendo o potinho da gratidão de vocês. Certo, turma? Então essas foram as lições de hoje. Espero que vocês não esqueçam. E em breve nós estaremos aqui de volta com mais vídeos, tá bom? Beijos para vocês! Tchau, tchau!